Para você que tem um notebook ou um PC e ele não tem a função Bluetooth e você gostaria de usar para conectar com outros aparelhos periféricos aí você pode resolver esse problema usando este adaptador aqui ele é um adaptador multifuncional, vou fazer a demonstração passo a passo aqui bem detalhado para você entender como utilizar esse produto e também você pode conectar aí fone Bluetooth nesse modelo aqui, JBL pode ser assim também, nesse modelo aqui ou pode ser a sua caixinha de som Bluetooth qualquer um desses aqui você vai conseguir utilizar com esse aparelho aqui então a primeira coisa que você deve entender é que a sua entrada de fone de ouvido do seu notebook ou seu PC, ela precisa estar funcionando porque esse aparelho aqui, aqui atrás, ele tem duas entradas de um lado aqui é o cabo auxiliar P2 e desse outro lado aqui é o RCA vale lembrar que na compra desse aparelho, o adaptador ele vem com esses dois cabos também junto à caixinha então ele vai vir com o cabo P2 e o cabo RCA vou utilizar o cabo P2 então veja só, de um lado ele é P2, na outra também você vai conectar aqui na entrada do fone e já no... e deve aparecer essa notificação para você, ó qual dispositivo você conectou? saída de alto-falante fone de ouvido, como tu se coloca aqui saída de alto-falante clica em OK feito isso, você vai vir aqui nesse aparelho agora e aí você tem que colocar na função certa então veja só, eu vou ligar o aparelho ele vai aparecer aqui na função FM só que esse aparelho ele vem com controle então você consegue mudar as funções por aqui consegue mudar por aqui também, só que aqui facilita muito mais para fazer a transferência mandar então o áudio para outro periférico você vai usar a função RX e para receber, no caso, para o aparelho você vai colocar TX é o que vamos utilizar agora então vamos colocar aqui na função TX ele muda então já fica piscando e a luz aqui em cima fica piscando vermelho nessa outra função aqui vamos, só para você identificar que se colocar na função RX a luz ele pisca azul deixando aqui em TX o que acontece? agora ele já está em modo de pareamento se eu der pausa aqui o meu notebook ele tem bluetooth, mas você pode ver que ele está desligado e se eu der um play aqui na música não vai sair som certo? mas, vamos pausar vamos conectar então primeiro vou conectar com este fone JBL aqui já está em modo pareamento então, qualquer outro periférico que eu posicionar aqui próximo ligado com o bluetooth ele vai conectar vamos fazer o teste então aqui com este JBL ligando o aparelho veja só já está conectado aparelhos conectados agora vamos dar o play aqui na música e ouça onde está saindo aqui então agora eu consigo utilizar o fone mesmo que não tenha o bluetooth no seu notebook ou no seu computador aí PC você vai conseguir utilizar normalmente e aqui o detalhe deste aparelho é que ele tem uma bateria interna então você consegue deixar ele aqui funcionando mas também se você notar que está descarregando a bateria aqui você pode utilizar essa entrada e ele funciona também carregando então você consegue colocar ele no mesmo notebook ou utilizando um cabo USB e carregar o aparelho e aqui continua reproduzindo veja só agora vamos desconectar desse aparelho aqui ok e agora o aparelho voltou a piscar então já está procurando outro dispositivo então vamos fazer o seguinte agora vamos tentar a conexão aqui no no fone também JBL só que esse aqui é o Wave Flex vamos só tirar ele aqui da caixinha tirou da caixinha piscou deu sinal já está conectado também nesse outro dispositivo vamos dar o play novamente agora volta aqui a música veja só e aqui você consegue utilizando o aplicativo esse aqui você consegue aumentar o volume ou através do próprio modelo se dá um toque aqui você consegue aumentar o volume aqui também tem o volume nesse aparelho você consegue controlar aqui diminuir ou aumentar o volume então é muito bacana esse aparelho agora vamos desconectar desse e vamos parar aqui na caixinha vou pausar a música aqui colocar aqui dentro só que colocar aqui ele já volta ele já dispareia no caso fechei está piscando agora vamos então buscar agora com a caixinha conexão com a caixinha caixinha ligada conectada conectada agora vamos novamente dar o play aqui na na música através do controle também você consegue mudar as músicas pausar aumentar o volume então veja só esse é um modelo de adaptador bem completo que além disso do que eu mostrei para você você consegue utilizar aqui um pendrive ou um cartão de memória essas outras duas funções aqui de entrada também RCA e auxiliar você consegue utilizar com este único aparelho também tem aqui a entrada do cabo optical e também ele funciona como NFC então se o seu celular por exemplo tiver é somente colocar aqui próximo que ele já conecta e você consegue utilizar esse o periférico e também utilizar esse aparelho aqui como receptor e transmissor via bluetooth um vídeo bem completo para você entender algumas funções desse aparelho e também resolver o problema com o seu notebook ou com o seu pc caso ele não tenha a função bluetooth você consegue utilizar esse aparelho aqui e resolver esse problema se você ficou interessado no aparelho adaptador e receptor bluetooth vou deixar na descrição o link para que você adquira caso também tenha gostado de qualquer outro produto desse aqui fone jbl ou esse aqui também fone jbl original uma caixinha de som também para você ouvir aí via bluetooth ou também o notebook esse aqui é o nitro 5 acer se você quiser adquirir qualquer um desses produtos aqui na descrição tem um link para que você compre em sites seguros como amazon e o mercado livre deixando o link abaixo para você conferir espero que tenha gostado do vídeo se sim deixe o like compartilhe esse vídeo vai ajudar muito aqui o canal forte abraço tamo junto